Música Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma etapa aqui do nosso World Tour Estamos indo embora de Barcelona Estamos indo para Genebra, na Suíça E depois desse voo, nós vamos começar nosso tour pelos Alpes Suíços Que eu havia comentado com vocês há uns vídeos atrás Esse voo de hoje vai ser um voo curto Em torno de 480 milhas, duas horinhas de voo Vamos manter o nível 350 Está anoitecendo aqui Nós vamos chegar lá à noite, provavelmente Então acompanhem esse voo aí Espero que vocês curtam esse voo também E se preparem para o nosso World Tour lá nos Alpes Suíços Que vai ser bem massa Fazer esses voos por lá Porque tem uns aeroportos, umas paisagens bem legais lá Não perca o próximo World Tour Pela próxima quinta-feira já vai ter um videozinho Voando lá pelos Alpes Beleza pessoal, vamos lá Vamos seguir viagem aqui E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 500 400 300 200 100 100 100 50 40 30 30 Minimum Reach On Ground Is Out First Ring 70 knots 30 Minimum 40 50 40 40 40 42 Obrigado. 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 Parque checklist. APU bleed. On. Engines. Off. Seatbelts. It is not okay sir. It is not off. Seatbelts. Off. External lights. It is not okay sir. It is not off. External lights. Off. Fuel pumps. It is not okay sir. It is not off. Fuel pumps. Off. Park brake and shock. On. Checklist completed. Beleza pessoal. A gente terminou o nosso voo aqui. Fudei voo menos de duas horas. Estou ali de uma hora e cinquenta de voo. Espero que tenham gostado desse voo aí. Próxima quinta nós vamos ter aí um voo pelos Alpes. Entre as montanhas lá. Ainda estou vendo certinho qual vai ser o aeroporto. Mas vai ser show de bola esses voos pelos Alpes aí. Vocês vão gostar tenho certeza. Beleza? Quem gostou do vídeo aí dá um joinha. Se inscreva aí no canal quem ainda não é inscrito. Toda quinta-feira a gente tem vídeo. Eu estou para fazer um tutorial ainda sobre o Ival. Só que eu não tive tempo de fazer ainda. Tá pessoal? Então tenha um pouquinho de paciência. Eu vou fazer um tutorial sobre o Ival. Mostrando como funciona. Desde a instalação, o plugin. Como funciona. Regras. Fazer um dar uma geral aí sobre como funciona o Ival voar online. Beleza? Um abraço para todo mundo. Valeu. Até a próxima. Um abraço para o Ival.